Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 26 de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Então hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre sensores e atuadores. Vocês lembram que nas aulas passadas nós vimos sobre os sensores do Ludobot que foram diversos tipos de sensores e demos início aos sensores do nosso kit EV3. Eu trouxe aqui para relembrarmos um pouco do que vimos nas aulas anteriores. Então aqui vocês podem observar na imagem que eu trouxe o nosso kit EV3 com o reconhecimento de cor no modo cor do sensor color. E agora nós iremos ver a mesma montagem executando uma programação um pouco diferente do que vimos nas aulas anteriores. Vamos conferir? Então vamos relembrar um pouquinho do que que vimos nas aulas passadas. Então lembrem que quando ao posicionar o meu bloco em frente ao sensor color, ele vai identificar a cor e vai pronunciar o nome da cor em inglês. Então vamos relembrar. Observem... Red, vermelho. Blue, azul. Green, verde. Yellow, amarelo. Agora eu vou colocar a outra programação. Vocês sabiam que o EV3 ele pode armazenar diversas programações e você pode escolher apenas por esses botões. Então eu vou colocar a nova programação que nós iremos ver agora a diferença. Então vou colocá-la aqui. Então agora vou posicionar o meu EV3 para realizar o movimento. Então quando ele identificar a cor verde ele se movimentará para frente e quando ele identificar a cor vermelha ele se movimentará para trás. Então vou posicioná-lo aqui na diagonal para vocês verem melhor. Então vamos ver. Observem. Verde. E agora vou posicionar a cor vermelha. Vamos ver novamente? Vocês viram que ele tem o sensor bem sensível à cor, certo? Dependendo do ambiente da luz ele pode confundir as cores também porque esse sensor é um sensor bem sensível. E vocês também observaram que quando ele leu a cor ele pronunciou o nome da cor e realizou o movimento. E agora nós iremos ver um vídeo que eu gravei para vocês passo a passo de como realizar essa programação identificando as cores e realizando os movimentos. Vamos conferir? Olá estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver uma programação de identificação de cores e também de movimento. Então aqui vocês podem ver o lobby do programa do EV3. Nós iremos em arquivo, novo projeto, programar e vamos colocar em abrir. Aqui vocês podem ver que nós temos esse bloco aqui do play e ele é igual a bandeirinha verde que utilizamos no nosso Lodobot. Ele é sempre necessário para iniciarmos a nossa programação. Então aqui embaixo nós temos acesso a todos os blocos que podemos utilizar nas programações. Mas nós iremos iniciar esta programação com o bloco ciclo. Por que ciclo? Lembram lá do bloco do Lodobot? Lembram lá do bloco do Lodobot que é sempre que ele cria uma condição de ciclo? Este bloco representa a mesma coisa. Para darmos continuidade a nossa programação, nós iremos utilizar agora o bloco de comutação. O que significa comutação? Significa troca e movimento. Então o que nós iremos fazer? vocês podem observar que eu coloquei o bloco de comutação dentro do bloco do ciclo, porque eu quero que ele execute sempre o que eu vou colocar aqui dentro. Para começarmos com o bloco de identificação de cores, precisamos alterar o nosso sensor. Então iremos utilizar o sensor de cor e medida cor. Então este é o primeiro passo. Agora nós iremos alterar aqui para vermelho, porque nós queremos que o nosso EV3 identifique a cor vermelha. E para isso eu irei utilizar um bloco de som, para que quando ele identifique a cor vermelha, ele produza o red, o som do vermelho em inglês. Então vou aqui selecionar. Vocês podem observar que tem diversas possibilidades de sons dentro do nosso EV3. E aqui eu irei colocar o red. Dando continuidade, irei colocar agora outra cor. Vamos colocar o verde. E vamos fazer o mesmo processo. irei trocar aqui para o som green, que é verde em inglês. Agora nós temos a cor vermelha e o verde. Então ele irá identificar essas cores e irá realizar a fala. Mas eu quero adicionar mais cores. Então eu venho aqui em mais e vou adicionar mais um bloco de som e uma cor. Vamos colocar agora o yellow, o amarelo. Então vou selecionar aqui a cor yellow. E quero mais um bloco novamente para colocarmos o blue. Então vou novamente adicionar e vou adicionar o bloco de som e selecionar o blue, que é azul, que é azul e a cor azul. Muito bem! Agora a nossa parte de identificação de cores e sons está ok. Mas e se eu quiser adicionar um movimento? Então eu vou escolher aqui o motor grande e irei colocá-lo ao lado do som. Nós iremos trabalhar aqui com rotações. Então ele vai andar na velocidade 50 e vai rotacionar uma vez. Então as rodas vão dar um giro somente. Mas eu vou programar outra numeração aqui para que ele ande um espaço maior por um tempo maior. Então vamos colocar aqui duas rotações para que ele ande um espaço um pouquinho maior. E vamos repetir novamente colocando o motor e a rotação. Então vou adicionar aqui todos os blocos referentes ao motor grande. E agora eu quero assim. Se ele identificar a cor vermelha, ele falará red e andará para frente. Mas eu quero que quando ele identifique a cor verde, ele ande para trás. Então eu vou selecionar aqui menos 50 para que ele ande para trás. E vou colocar a rotação número 2. Agora quando ele identificar a cor amarela, vou colocar 50 e a rotação 2. Que fará com que ele ande para frente. E aqui no azul vou colocar menos 50 e a rotação 2. Que ele irá andar para trás. Está pronta a nossa programação do EV3 identificando cores e movimento. Então vocês podem ver que é muito fácil de mexer neste programa. Ele é bem intuitivo. Vocês podem observar pelos desenhos e também pelas legendas que aparecem ao passar a seta pelos blocos. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Vocês viram que essa programação não foi tão difícil. E ela também lembra a programação do nosso Ludobot. Vocês viram ali que o primeiro bloco com o Play é exatamente o nosso bloco de bandeirinha verde. Ele é um programa bem intuitivo. Mas ele também dentro do Lobo ali tem alguns tutoriais para iniciar de forma mais fácil a programação e o conhecimento dos blocos. E dando continuidade aos nossos sensores. O sensor Color ele possui três modalidades. O modo de cores que acabamos de ver e agora vamos conhecer os outros dois. Acompanhem na tela. O sensor Color na função Reflected Light Intensity Mode, modo intensidade da luz refletida, mede a intensidade da luz refletida a partir de uma lâmpada vermelha. Ele utiliza uma escala que vai de zero, muito escuro, até sem muita luz. E dando continuidade, o modo de intensidade da luz refletida, permite que o seu robô possa ser programado para se mover por uma superfície branca até detectar uma linha preta. Então, como que ele funciona? Ele com esse sensor refletindo a luz vermelha, pode identificar uma linha preta num ambiente, numa superfície branca. Então, eu trouxe aqui esta montagem para nós vermos na prática. Vamos conferir? Então, antes de vermos ele na prática, vamos ver o que eu utilizei para a sua montagem. Então, observem aqui. Aqui eu tenho o cérebro do nosso EV3. Aqui eu tenho rodas, tenho eixos, tenho também conectores, vigas. E o nome dessas duas peças aqui, ó, maiores, são os motores grandes. Porque o nosso kit EV3, ele tem dois tipos de motores. Esse grande e um motor médio. Isso vocês também puderam ver lá no vídeo da programação, quando eu selecionei o tipo de motor. Então, é muito importante se atentar a isso. E aqui nós temos o nosso sensor color, já no modo de luz refletida. Vocês estão vendo aqui a luzinha vermelha? Temos também outros conectores e os nossos cabos que emitem a programação para os motores e também para o sensor. Então, agora vamos ver ele em prática. Então, vou dar aqui para iniciar. E lembrem que eu falei que ele iria estar no ambiente branco e iria reconhecer a linha preta. Então, vamos ver isto em movimento. Olhem só que bacana. Viram que ele estava na superfície branca e logo já identificou a linha preta. Vamos ver novamente? Percebam que ele realiza este zigue-zague para identificar a linha preta e o ambiente na superfície branca. Por isso que ele fica fazendo este zigue-zague. Viram que bacana? E agora veremos a última função do nosso sensor color. Acompanhem comigo. Na função Ambient Light Intensity Mode, modo intensidade da luz ambiente, o sensor color mede a força da luz solar que entra pela janela. E a luz de uma lanterna. O sensor utiliza uma escala que vai de zero, muito escuro, até 100, muita luz. Dando continuidade, isso significa que o seu robô pode ser programado para disparar um alarme quando o sol nascer pela manhã ou interromper uma ação caso as luzes se apaguem. A taxa de amostra do calor sensor é de 1 kHz. Então, esse modo, ele identifica a claridade do ambiente. É muito parecido com aquele sensor do Ludobot que vimos quando nós colocávamos a folha preta na frente do sensor e as luzes se acendiam. Aqui, no caso, é ao contrário. E dando continuidade aos sensores do nosso EV3, nós veremos um sensor que também é muito utilizado. O sensor Touch. Acompanhem comigo na tela. O sensor de toque possui a função de perceber quando o seu botão vermelho é pressionado e liberado. Ele pode ser programado em três condições. Pressionado, liberado, pressionado e liberado ao mesmo tempo. Então, o sensor Touch, ele é muito parecido com o sensor Crash que vimos do Kit Ludobot. Ele tem aquele botãozinho e ele também funciona da mesma forma do Kit Ludobot. Tanto pressionado ou pressionado e solto ou, várias vezes, vários toques. E dando continuidade, nós veremos também um sensor muito importante, que é o sensor de rotação. Vejam lá. Sensor de rotação. É um sensor digital que percebe o movimento rotacional em um único eixo. Quando programado, ele pode detectar a taxa de rotação em graus por segundo no movimento em que o robô executará. Então, esse sensor de rotação, ele remete ao sensor giroscópio lá do nosso Kit Ludobot. Ele age tendo as mesmas funções. E agora, nós iremos ver uma montagem onde nós iremos conferir sobre o sensor Touch, o de toque, e sobre o sensor de rotação. Vamos conferir? Então, aqui eu realizei essa montagem para mostrar os sensores de toque. Nós temos dois aqui. E nós temos o sensor de rotação embaixo aqui da minha plataforma. Observem aqui, ó. Nós temos o sensor de rotação. Então, aqui nesta montagem, eu tenho o meu cérebro do EV3. Vocês podem ver também que ele já está ligado. A luzinha verde significa que ele está ligado. Aqui eu possuo algumas programações que já estão aqui armazenadas. Também utilizei engrenagens, viga. E aqui nesta montagem, eu utilizei um motor médio. Então, como que vai funcionar? Eu vou selecionar aqui a programação. E ao pressionar o sensor de toque, essa minha plataforma irá se levantar. E ela fará um som, que vai demonstrar que o giroscópio identificou que mudou a posição. Porque ele está preso a essa plataforma. Após, eu irei pressionar de novo este sensor de toque. E ela irá voltar. E ele emitirá outro som, mostrando que mudou também a sua posição. Então, vamos conferir? Observem lá. Vou apertar o meu sensor touch de toque. Observem que ele se movimentou e fez o barulho. E agora ele voltou novamente. Observaram que ele fez dois sons? Porque quando ele chegou até aqui, o sensor de rotação identificou uma posição diferente. Quando ele voltou novamente, ele emitiu um outro som. Vamos ver novamente? Agora novamente. Eu programei estes dois sons para vocês verem e identificarem que o sensor de rotação percebeu posições diferenciadas. E agora, dando continuidade, nós veremos sobre outro sensor muito importante no nosso kit EV3. O sensor ultrassônico. Acompanhem comigo na tela. O sensor ultrassônico digital EV3 gera ondas sonoras. Quando programado, realiza a leitura das ondas sonoras para detectar e medir a distância dos objetos à sua frente. E é claro que eu não podia deixar de trazer uma montagem para vocês também utilizando o sensor ultrassônico. Então, vou explicar quais peças eu utilizei e como ele funciona. Então, aqui eu tenho a minha montagem, o sensor ultrassônico. Percebam que ele já está ligado aqui. Nós utilizamos também o motor grande para esta montagem. O nosso EV3, vigas, conectores, eixo, engrenagens aqui também. E as rodas. Então, como que vai funcionar esta montagem? Eu vou colocar aqui a minha programação e ele irá andar até que ele encontre um objeto. Lembram que ele detecta por ondas sonoras? Então, quando eu estiver com a mão próxima, ele irá parar até um pouco antes. Então, vamos conferir como funciona? Vou posicioná-lo aqui. Percebam? E agora, ó, ele identificou que há um objeto na frente dele e parou. Vamos ver novamente? E vocês podem até observar também que além de identificar, ele ainda deu uma rézinha. Vamos ver mais uma vez? Ah, e a questão da velocidade também eu programei para que ele andasse e se movimentasse mais devagar. Então, vamos ver. Viram que bacana? E agora, nós iremos entrar finalmente em atuadores. Vamos conferir? Acompanhem comigo na tela. Possuem esse nome, pois atuam no ambiente. sempre ligados a uma ação, a realização de um trabalho. O funcionamento de um atuador é muito parecido com o funcionamento de um sensor, pois este transforma uma forma de energia em outra, mas o atuador faz o mesmo caminho, só que ao contrário, inverso. Então, o que que esse slide está querendo dizer aqui pra gente? Que ao invés de transformar partes de grandeza física em um sinal elétrico, o atuador transforma o sinal elétrico em uma grandeza física. Então, ele transforma esse movimento em uma ação. E dando continuidade, segundo Brugnari e Maestrel 2010, os atuadores atendem a comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, de qualquer elemento que realize um comando recebido de outro dispositivo, com base em uma entrada ou um critério a ser seguido. Então, vamos relembrar um pouquinho. Os sensores são responsáveis pela detecção de algum fator externo físico e os atuadores responsáveis pela ação. Então, ali vocês puderam ver que os sensores são responsáveis por fatores externos e os atuadores por fatores internos. Vamos dar continuidade. Os olhos de uma pessoa podem ser considerados sensores, pois não é possível iluminar o ambiente ou mover algum objeto com eles. Os músculos são os atuadores do corpo humano, pois respondem ao comando do cérebro e de se movimentar. O corpo humano possui diversos sensores e atuadores. Dando continuidade, existem diversos tipos de atuadores e pode-se destacar entre eles aqueles de luz, que alteram a luminosidade do ambiente, exemplo, lâmpadas e temperatura, que alteram a temperatura do ambiente, exemplo, resistência do chuveiro, forno, ar-condicionado e etc. Então, nós também temos o som que produzem som, exemplo, buzinas, campainhas e alto-falantes. Nós temos também a força e movimento. Gera um movimento como, por exemplo, motor, pistão e etc. Então, aqui eu trouxe uma imagem para facilitar o entendimento de vocês sobre os atuadores. Então, aqui nós iremos relacionar com o corpo humano e nós temos ali que malha fechada é o nome dado a todo o ciclo realizado. Então, aqui eu vou demonstrar esse ciclo para vocês e para que vocês compreendam sobre os atuadores. Então, vamos supor que os olhos são os sensores do nosso corpo, certo? É com eles que nós identificamos tudo que está ao nosso redor. Supondo que você está ali de frente para a rua querendo atravessar a rua para sentar naquele banco ali ao lado. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para os lados para ver se não vem algum veículo para que você possa atravessar a rua. O seu olho é o sensor, então ele irá perceber o seu entorno e irá emitir um sinal para onde? Para o cérebro. E a partir disso quando ele emite o sinal o cérebro pensa se não está vindo nenhum veículo eu vou poder atravessar a rua. Então, as minhas pernas começarão a se movimentar. No caso aqui as minhas pernas são os meus atuadores pois percebam que o olho o sensor identificou o entorno emitiu para o cérebro o sinal de que estava tudo bem o cérebro processou esta informação e passou para as minhas pernas que fez com que atuassem e se movimentassem. Dando continuidade os atuadores de movimento podem ser atuadores hidráulicos atuadores pneumáticos e atuadores eletromagnéticos. Então aqui nós iremos conhecer um pouquinho de cada atuador. Observem na tela atuadores hidráulicos utilizam o líquido a pressão para movimentar as partes do robô. São utilizadas na indústria para operar grandes cargas podendo exercer ações como empurrar esmagar ou levantar peso. Os atuadores utilizam a energia hidráulica em bombas motores válvulas e entre outros. Esta energia hidráulica pode ser gerada manipulando a pressão de líquidos existente no atuador gerando a energia necessária para realizar uma determinada tarefa. Então os atuadores hidráulicos eles utilizam algum líquido para gerar movimento. Mas e os atuadores pneumáticos? Vamos ver como funciona? Utilizam a pressão do ar para movimentar o robô. São mais baratos que os hidráulicos sendo usados em robôs de pequeno porte. Oferecem baixa precisão executando operações simples. Então os hidráulicos vem já de hidro, já remete a água e pneumático de ar. Então vamos conferir mais algumas atuações dos pneumáticos. O termo pneumático vem do grego pneumos ou pneuma que significa sopro, respiração. A energia pneumática provém da compreensão do ar atmosférico em um reservatório transformando em ar comprimido a uma dada pressão de trabalho. Então aqui eu trouxe para vocês uma montagem para conferirmos melhor como funcionam os atuadores pneumáticos. Então aqui eu trouxe um braço para representar os atuadores pneumáticos. Então aqui vocês podem observar que eu utilizei vigas, utilizei conectores e utilizei também um cilindro de pressão de ar comprimido. Então como que vai funcionar? A minha mão vai se movimentar aqui o dedão através da pressão do ar. Então aqui eu tenho um medidor de pressão do ar e aqui é onde eu vou bombear este ar para movimentar a minha mão. Aqui eu tenho uma pequena válvula que irá liberar o ar comprimido para o outro compartimento fazendo com que ele se movimente. Então aqui agora vou começar a pressionar aqui vocês poderão ver já a setinha aumentando aqui no medidor e agora vou liberar percebam que quando eu liberei ele já executou o movimento agora vamos fazer novamente para fechar observem lá mais uma vez então aqui estou emitindo todo bombeando o ar que passa tanto por esse medidor de pressão e que chega até aqui então agora vou liberá-lo novamente então é assim que funcionam os atuadores pneumáticos através do ar comprimido e agora nós iremos ver outro atuador os atuadores eletromagnéticos acompanhem comigo na tela utilizam a energia produzida por motores elétricos ou músculos artificiais são os mais utilizados em robôs de pequeno e médio porte entre suas principais vantagens está o fato dos motores elétricos quando são associados aos sensores podem ser empregados para o controle da força e a posição do robô eles permitem que os movimentos do robô sejam controlados e programados por sinais elétricos então aqui no caso dos atuadores eletromagnéticos eles são movimentados por motores e nós podemos fazer essa associação aos nossos músculos para que vocês compreendam melhor sobre o que são os atuadores e eu trouxe aqui também um outro braço robótico com o nosso kit EV3 para mostrar para vocês essa ação dos atuadores vamos conferir lá no início do ano nós vimos esta montagem mas hoje nós veremos ela com uma perspectiva completamente diferente pois nós iremos analisar as questões dos sensores e também dos atuadores do movimento então aqui vocês podem observar que nós temos um sensor color já utilizando a luz vermelha e aqui esta pecinha vai se movimentar fazendo com que tampe a luz do sensor isso identificará para o sensor e auxiliará no movimento do braço então quando a peça bloquear a luz aqui fará com que se movimente novamente então vamos vê-lo em atuação então vou posicionar a peça aqui vou selecionar a direção que eu quero e agora ele vai pegar a pecinha e colocá-lo na frente agora vou colocá-lo para cá vamos ver mais uma vez vocês perceberam que ao clicar aqui nas teclas do EV3 eu pude direcionar o sentido do meu braço e esse sinal que eu mandei aqui foi emitido fazendo que os atuadores exercessem esse movimento vamos ver mais uma vez então vou posicionar aqui vou selecionar a direção vocês viram aqui ó essa pecinha em movimento fazendo com que o sensor color identificasse para auxiliar no movimento do braço vamos ver novamente mais uma vez aqui agora peço que vocês reparem nesta parte aqui da montagem viram que interessante então vamos ver que peças utilizamos para essas montagens então aqui ó vocês podem observar que nós temos o motor médio lembram que eu falei que tinha um motor grande e um motor médio este é o motor médio aqui utilizamos vigas engrenagens para fazer a movimentação do nosso braço utilizamos mais vigas mais conectores o nosso sensor color e aqui eu tenho também um motor grande para fazer o movimento do braço para cima para baixo e aqui também vocês vão poder ver que eu tenho outro motor grande e aqui também tem um sensor de toque porque que tem um sensor de toque porque essa peça aqui ela rotaciona e faz com que acione o sensor de toque para que o braço volte a realizar o movimento então ele se movimenta pega a pecinha aciona o sensor de toque e volta para colocá-la em outra posição aqui também nós utilizamos os cabos para conectar ao meu cérebro e agora nós iremos ver os atuadores do nosso ludobot lembram que eu expliquei que os atuadores eles possuem som movimento e luz então nós iremos conferir agora no nosso kit ludobot então eu trouxe aqui para vocês já a nossa montagem e aqui eu trouxe já ele ligado então um dos atuadores é as luzes e vocês poderão observar que quando ele se movimentar para frente ele tem uma cor e para trás outra cor e parado na cor vermelha vamos ver novamente essa mudança de cores então observem lá para frente no rosa para trás no azul e parado no vermelho mas outro atuador do nosso ludobot é o som isso mesmo então vamos ouvir agora a música que ele irá emitir observem este som é um atuador e também outro atuador do nosso ludobot é o movimento vamos ver agora os três funcionando junto então nós iremos observar as luzes o movimento e o som então vamos ver lá o movimento as luzes se movimentando e o som isso tudo são os atuadores do nosso ludobot então agora nós iremos ver os atuadores do nosso kit EV3 eu trouxe uma montagem aqui para vocês para demonstrar esses atuadores então observem aqui o EV3 ele também tem a sua luz nós podemos configurar aqui na programação para que mude a luz do display aqui do cérebro aqui nós temos o sensor ultrassônico temos também dois motores grandes aqui nós temos um sistema de correia então o motor vai transmitir o movimento para a correia e fará com que os outros se movimentem e aqui também nós temos vigas temos conectores para dar sustentabilidade ao nosso sensor ultrassônico então como que funciona essa programação eu programei o nosso robô para que ele andasse para frente e quando identificasse algum objeto ele vai falar o nome dele e vai andar um pouco para trás lembrando que os atuadores são o movimento o som e a luz então vamos vê-lo em funcionamento então agora vou posicioná-lo aqui no canto para que ele execute o movimento vou utilizar também o meu passador de slides para dar a distância para que ele pare e volte lembrando que a sequência que ele se movimente pare quando identificar um objeto e fale o seu nome e depois retorne o percurso vamos conferir então observem lá ó vamos vê-lo novamente em funcionamento vocês viram que ele falou o nome dele vamos tentar ouvir mais uma vez EV3 o que que significa isso EV3 que é o nome do nosso robô lembrem que o sensor ultrassônico ele mede as distâncias na minha programação eu coloquei para que ele identificasse um objeto antes de 10 centímetros mas nós podemos mudar isso dentro das programações e podemos colocar uma distância maior ou uma distância menor e agora vamos rever as montagens dessa aula vamos relembrar então sobre os sensores do nosso kit EV3 o primeiro que nós vimos foi o sensor color que ele possui três modalidades a primeira modalidade que eu mostrei para vocês foi a identificação de cores o modo color então aqui quando ele identifica na minha montagem a cor ele fala a cor em inglês então no caso blue azul vermelho amarelo e verde então este é um meio do sensor color executar a programação identificando as cores nós temos também o modo de intensidade da luz refletida lembram que ele consegue discernir de uma superfície branca e identificar uma linha preta vocês podem até inclusive observar aqui a luz vermelha refletindo na superfície branca nós vimos também outro meio de acordo com o sensor color que é a sensibilidade da luz que ele identifica se o ambiente está claro ou escuro nós vimos também sobre os sensores touch que é de toque e vimos também o sensor de rotação vamos ver novamente em funcionamento lembrando que ele vai emitir um som quando ele sentir que mudou de posição então observem lá ó novamente então ele emitiu esses sons porque o nosso sensor de rotação identificou que mudou de posição lembrem-se que ele mede em graus e isso você também pode adequar na sua programação nós vimos também o sensor ultrassônico que consegue medir distâncias de outros objetos vimos também sobre os atuadores que são as luzes os sons e os movimentos então essas foram as montagens da aula de hoje e se você tiver algum material alguma coisa que você queira contribuir com a nossa aula você pode estar enviando para o e-mail robótica arroba curitiba ponto pr ponto gov ponto br eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado até a próxima aula tchau tchau para voltar para a escola com segurança né olha só antes de sair de casa é importante que você esteja pronto com o álcool em gel nas mãos e a máscara sortinha no rosto passa o álcool em gel de novo use máscara sempre inclusive no busão sabemos que a saudade é enorme mas ainda não dá para a gente se abraçar e nada de beijos e aperto de mão também a distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto e ficar um metro e meio dos seus amigos tá você pode compartilhar amor e muita alegria só não pode compartilhar materiais e outros objetos ah e não tira essa máscara de jeito nenhum nunca beleza nem mesmo para conversar eu quero muito ver você aqui mas se tiver algum sintoma pode ser corona hein conta para os seus pais ou responsáveis para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação não esquece que é importante avisar a escola tá até a próxima tchau 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 O que é isso?